E aí pessoal tudo beleza retornando aqui com a 14ª parte do nosso detonado com a missão pegue o júnior agora vamos falar com o veno roch vamos pegar um ponto de viagem rápido que pelo quilometragem que estão falando ali só 1328 pés para chegar lá é longe pra caramba vamos ver se tem um marcador tem lá na residência e vega bund nas corridas de cavalo ver como é importante eu falei que era pra bom nós e ir pra lá e agora parece que o bicho bugou bora mas que ele tinha sido importante cara e curtou demais a viagem vai encontrar o rocha cortou mil pés e vamos lá falar com rocha cavalo cavalo bem lento agora opa bruxo justo estou procurando o rocha não tem ninguém aqui com esse nome mais alguma coisa anda não desculpa conversamos foi interessante que tal dar meia volta e marchar vai passear pelo acampamento agora sim claro e você vai procurar por calaos isso vou mesmo é verdade que matou o rei é verdade que matou o rei gerald de rívia são e salvo vernon roche a última esperança de temeria ria o quanto quiser temeria se erguerá novamente rocha eu não posso abandonar eles eu você pode e deve porque essas são suas ordens eles vão morrer por favor discussão encerrada dispensada estou procurando pelo filho da puta júnior ouvi falar dele embora eu não saiba porque você acharia que ele estaria no meu acampamento ouvi alguns pássaros cantando vocês tem alguns amigos em comum ambos parecem contar radovide como aliado esses pássaros eles falam demais vou ter que dar um jeito neles você vai ter que apontá-los enquanto isso vernon disposto a ajudar ou preciso continuar procurando como sempre você tem mais sorte que merece estou indo encontrar o meu contato redaniano vamos nos encontrar perto de oxenford em um clube de xadrez obrigado sabia que podia contar com você vamos lá em oxenford vendei com uns bagulho aqui logo e aí conseguiu um trabalho interessante para mim e mostra o que tem no estoque meio mundo de coisa pegadas aí em combate espadas bastões o cara tá sem grana e até logo e eliminar um pouco do excesso de peso também e você vai se focar até morrer com o que ele tem em viagem abriu no marcador aí e lá o veneno roche pronto o contato aguarda no clube de xadrez vamos acabar com isto se o contato quem é um desgraçadinho escorregadio jamais me envolveria com ele em outras circunstâncias você não confia nele eu não confio em ninguém nem em você que é isso cara vamos e aí Algo está errado Vamos ver o que é Vixe, o Radovich chupa pau mole Cheque, mate Eles dizem que é o jogo dos reis Que xadrez ensina a pensar Estratégicamente Que monte de baboseiras Os dois lados têm peças iguais As regras são sempre as mesmas Como poderia isto espelhar a vida real? Bruxo Sabe o porquê de eu jogar xadrez? Eu não faço ideia Jogo xadrez para revelar o segredo do jogo O sangue corre dentro destas peças Só precisa escutar e... Então ouvirá Tum-tum 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 Estão entendendo o que eu digo? Não Não entende porque não é um rei Peões só veem os seus camaradas ao seu lado E os inimigos do outro lado do campo Um rei tem uma vista diferente de sua mulher Os seus maiores inimigos o cercam As suas próprias peças podem atrapalhá-lo E isso é cheque E morte Está vendo, bruxo? Xadrez é a arte de sacrificar as suas próprias peças Agora entende? Não Ainda não entendo Não importa Vamos conversar Por que trouxeste o bruxo até aqui? Acho que é melhor ele explicar Estou procurando por Willis Cipriano Filho da puta Júnior Sei que Retânia o apoia Por que o procura? É pessoal Muito bem Não vou me intrometer Coloquei Júnior em uma mansão em Oxford Poucos sabem disso Eles não deixarão que entre sem ser anunciado Por isso deve dizer a eles que veio falar das putas novas Júnior constantemente pede novas mulheres Ouvi dizer que ele não as trata bem Você me entrega a ele assim, sem mais? Depois de investir tempo e dinheiro nele? Não posso evitar de me perguntar o porquê Considere isto um gesto de boa vontade Ou quase Espero que me devolvas o favor E Júnior Perdeu o seu propósito Os quatro não existem mais Entrarei em contato contigo para este favor quando for o caso Agora vá E você Radovid está afundando cada vez mais na loucura ao meu ver Sei onde encontrar o Júnior O resto não me importa Geralt Pensando bem Eu também queria pedir um favor Tenho um problema terrível com o Vess Preciso de alguém para botar juízo nela Venha me ver no acampamento Vou te contar mais Vou pensar nisso Até mais, Roche O Eterno irá incinerar seu pecado Pra mim já chega desse trabalho O que está olhando? Então vamos lá pegar o filho da puta Júnior Oante Quase se enganaram a gente atravessar o formato, mas deixaram o outro lado. Cavaleiro dos Pontos de Fábio... Encontraram outro cadáver ontem. Todo o cerco, sem uma conta de pão de prazer. Os catadores de bruxas nos defendem dos monstros. As prostitutas só entram. Nenhuma sai. O que você quer? Onde está o filho da puta, Junior? Ora, esse tem coragem, não é? Eu te conheço, seu filho da puta. Vi você matar o Hogar e o Viking. Ah, deve ser um mal entendido. Flanqueiem, o desgraçado! Carniça! Venha! Aperto! Proxima dele! Filho da puta! Aperto! Esse arqueiro filha da puta! Tirem ele lá de trás! Aperto! 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 Ele tá roubando o cara! Aperto! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Alguém? Refrar da puta! Filhar essas bagulhas aqui que eles droparam... Eu tenho uma meditada para renovar os óleos. Óleos! Porra! Porra, pegou do cara! Porra, pegou do cara! Degenerado de merda. Se ele tiver tocado na Siri, eu o mato. Que porra é isso? Merda! Socorro, por favor, caralho! Ninguém vai vir. Pare! O que? O que você quer? Olá, Junior. Vim conversar. Farei o que você quiser. Tenho algumas perguntas para começar. Eu... eu conto tudo. Estou procurando por uma jovem e um bardo. Sei que os encontrou. Um pássaro? Que porra de... Cabelos acinzentados com uma espada nas costas, como eu. Sim. Sim. Ela... O que quer dizer? Eu... eu lembro. Quero saber como a garota de cabelos acinzentados terminou dando de cara com você e o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? Ela me atacou! Minta outra vez. E eu arranco as suas bolas. Fizemos um acordo. Eu repararia o artefato mágico deles. E a garota e o cantor trariam-me o tesouro de Sig Helven. Eles não trouxeram. Então eu posso ter me excedido um pouco, eu admito. O que você fez? Peguei a galinha dos ovos de ouro deles, Dodô, e esperei eles virem buscar. Veja isto. Aqui está o que eles queriam que eu consertasse. Um artefato? Sabe consertar isso? Eu não. Conheço um cara. Está perdendo meu tempo, Júnior. Preciso de detalhes. Eu conto. Eu conto. Exatamente como foi. Eu tenho um mau pressentimento. Acalme-se, Dandélio. Não podemos deixar Dudu nas mãos do filho da puta Júnior. Você sabe disso. Eu sei. Eu sei. Mas não consigo dizer isso para o meu subconsciente. E não tem simpatia neste mundo que o acalme. Anime-se. A gente consegue, eu tenho certeza. Essas são as suas famosas últimas palavras? Já descobriu onde o filho da puta está escondendo Dudu? No quarto do andar superior. O que tem a sacada? Preciso atravessar pelo telhado. Espere por mim na frente da casa do Júnior. E eu sei que é difícil, mas... Tente ser discreto. Se eles... Se eles te machucarem, o filho da puta vai pagar. Tenho que subir no telhado. Se eles não vieram. Buông, não tinha mais. Te parou ela. Vamos lá... Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Gente, o filho da puta, querendo o amigo da puta Júnior. Lá está a sacada Vamos ver o que tem dentro E agora, meu caro Dodô Acredito que testarei uma ferramenta diferente Temo que esta esteja me entediando Você é um sádico desgraçado, Junior Já te disseram isso? Não A maioria diz que eu sou legal Quando me conhecem Então você gosta de boa companhia? Quer conhecer alguém legal? Planeja me apresentar alguém interessante? Aí está você Que bom que você veio Estava esperando você Vou te matar, vadia Cadê o tesouro do Helc? Eu vou te matar Sua putinha de merda Cadê o tesouro do Helc? Eu vou te matar Sua putinha de merda Vou te matar, vadia Cadê o tesouro do Helc? Olho por olho Eles estão vindo Dudu, escuta Nós vamos fazer o seguinte Peguei a porra da puta Peguei a porra da puta oh Estou Gente, ele já está morto aqui Que merda, cara! Que merda, cara! Eu vou esperar um pouquinho aqui para recuperar o HP dela, ela é muito overpower, mas ela não tem contra-ataque com espada, pelo menos eu não consegui fazer. Ela não dá o bote. Que merda! Que merda! O que a gente faz, ele defende uma espada e dá um bote e empurra um no adversário inimigo. Um inimigo? Isso foi o que aconteceu. É a verdade. O que aconteceu com a mulher? Eu imploro. Eu já sofri o que merecia. Tenha piedade, por favor. Não sou um carrasco. Obrigado. Eu vou te compensar. Eu vou. Essa é a minha cidade. Cala a boca. Quer saber? Quer saber? Me pergunto o que os seus amigos dos quatro diriam quando descobrirem que está trabalhando para o Hadovid. Ei! Espera! O que está dizendo? O que está dizendo? Espera! O que está dizendo? Meu, como é que desce dessa porra? O que está dizendo? Parece que você resolveu os seus assuntos. Está na hora de devolver um favor. O Hadovid não gosta de esperar muito, não é? Não, ele não gosta. Você vem conosco. O Hadovid chupa pau mole. Já vê sua majestade Oxenfurt, Betogor, que já foi a joia da coroa da frota redaniana. Fora de comissão, então. Belo barco. Precisa deixar as armas para eu te deixar subir a borda. Siga-me. O navio foi fundado com doações de mulheres novas. As senhoras das famílias mais proeminentes deram as suas joias. Um impulso patriótico súbito? Você é um vagabundo despatriado. Não entenderia o que é amar o seu país de verdade. O que é o seuyr? Ah, você parece. A manutenção é do que está aqui. Você será algo de mim, Vossa Majestade. Nunca foste de enrolar Muito bem Encontre Filippa Eilhard Esse é o meu desejo Ordenei que lhe arrancassem os olhos uma vez Mas parece que a sua cegueira não a detém Os meus caçadores descobriram que a senhorita Eilhard Está se escondendo ao oeste de Oxenfurto Eles determinaram que ela selou com magia A entrada do seu refúgio Entrar será difícil Acredito que tu consigas Traga-a até mim Viva Preciso pensar sobre isso Não demores Não gostaríamos que a Filippa fugisse Novamente Pode-se Suas armas Obrigado Nunca vi armas tão boas A lâmina deve acertar como nenhuma outra, não é? É uma questão de mão Não de aço Cuidado onde pisa Vamos lá falar com Priscila Acredito que ele diz O quântico O quântico O quântico O quântico O quântico O quântico Eu já não tenho mais força. Malditos catadores e magos. Eu acho que vou parar de piorar. Por quê? Mesmo com a guerra em andamento, eles ainda conseguem... Ah, você quer me deixar bêbada, senhor? Se eu estivesse interessado em te deixar bêbada, malhaço. Geralt! Não foi a melhor ideia. O filho da puta acabou ferindo Ciri logo depois de ter torturado Dudu. Dudu? Ora, como... Dudu tem algo a ver com isso? Parece que Dandelion o envolveu para ajudar Ciri. Por sorte, Dudu conseguiu escapar. Agora provavelmente está se escondendo em algum lugar. E o Willy? Eu espero que ele fique quieto e não faça nenhum negócio por algum tempo. Espero que esteja certo. Apesar de tipos como ele nunca esquecerem e raramente desistirem. Cuide-se. Então pessoal, vamos finalizar o vídeo já já. Só quero ver as missões aqui. Estão com nível próximo, chegado no limite. Não pode ter mais do que 5 níveis de diferença. Porque senão dá zica no XP. Então, pelo que eu estou vendo, são 2 ou 3 missões aqui. É... Dois contratos aqui... Veja... Então, uma missão secundária e dois contratos. O Shakespeare aí dos bêbados. Cuidado. Vou sair aqui, para a praça. O pessoal, é isso. Concluímos a missão aí do filho da puta. Eu vou fazer... Antes de portar esse... É... A sequência... Aqui do detonado. Eu vou fazer algumas missões secundárias. Eu recomendo que vocês façam também. Procurem missões aí que estão com o level próximo de chegar de 5 de diferença para cima. Vocês fazendo para ganhar o XP delas. Porque senão ele fica meio zica lá na frente para ocupar o personagem. Então... É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiser acompanhar o canal, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! E aí